Amanhã, a Secretaria de Saúde de Aracaju vai apresentar os dados do primeiro Lira, o levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti de 2020. A coletiva será às oito e meia da manhã, no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloysio de Campos. No último Lira do ano passado, Aracaju apresentou baixo risco para o aparecimento de surtos ou epidemias de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.